Então nós vamos começar nossa reunião, nossas boas-vindas a todos, que nós possamos aproveitar esses momentos que aqui estamos, virtualmente na Sociedade Espírita Jorge para mais uma palestra desta tarde, hoje com a nossa querida amiga Maria Albertina, que vai trazer um tema do Evangelho para nós, meu reino não é deste mundo. Então nós possamos ter uma boa tarde, um bom estudo a partir de agora. E vamos então fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, a página que é O Povo e o Evangelho, missão número 47. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele escutando. Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam a hostilidade de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. De balde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos e subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Assim, com essa página de Emmanuel, que nos leva a reflexões do mundo que estamos vivendo, esse mestre a quem seguimos, nos dirigimos a ele neste momento, para que nos façamos mais perto e cada vez mais seguindo esse mestre de amor, de luz, que nos orienta há tantos anos e a quem devemos tantas missões para nossas vidas no nosso dia a dia. Que possamos, assim, a cada dia, aprender mais um pouco e seguir adiante, sabendo que essas palavras não são em vão e que devem calar fundo em nossos corações para que possamos buscar a verdadeira felicidade ainda aqui neste mundo. Graças te damos, Jesus querido, por tudo isso que temos aprendido e recebido através dos seus mensageiros de luz. que possamos iniciar a nossa reunião sobre a tua direção, envolvendo a cada um de nós que aqui estamos, a nossa querida irmã, a Marli, que fará o estudo desta tarde. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores da Casa de Jorge. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. E assim, né? Depois da nossa preparação, nós vamos passar a palavra para a Marli para o estudo desta tarde. Com você, Marli. Boa tarde a todos. É muito bom estar nessa reunião e, sobretudo, é muito bom pertencer a esta casa que nos dá todo esse suporte e esse empada espiritual neste momento de tanta dificuldade que o mundo está passando. É o estudo, são todas as reuniões, permanecem e a afetividade continua a ser mantida entre nós. Isso é muito importante. Estamos, com certeza, fortalecidos. E o nosso estudo de hoje é o capítulo 2 do Evangelho Civil. Marli travou um pouco, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Parece que caiu mesmo. Alô, é? Oi, Elia. Estão me ouvindo? Eu escuto. Oi, Lúcia. Estamos ouvindo você e ouvindo que você está conosco. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigada, tá? Deus me abençoe. Eu estou adorando estar com vocês muito, 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 muito. Que bom. Meu coração. Aham. Vamos ver se Marli consegue voltar. Pois é. O que você estava dizendo? É, sim. Posso continuar? Estão me ouvindo agora? Sim, pode continuar. O que você está dizendo? Sim. Este episódio se passa quase no final da vida pública de Jesus. Ele é narrado no Evangelho de João no capítulo 18. Jesus tinha sido preso, levado a Pilatos, que o inquiriu e disse nada encontro de errado neste mundo. mas os doutores da lei insistiram que ele voltasse a inquirir. Então, eu vou ler a narrativa de João. Ele diz o seguinte. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe Éis o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. disse-lhe então Pilatos, entendeu? Tu diz isso. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. À época, o crime mais grave era se dizer rei. Que rei era... Travou novamente, né? Marli está com instabilidade lá na... Está na internet dela. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, enquanto a Marli não volta, nós vamos fazer uma reflexão sobre a página que nós lemos, né? E que tem tudo a ver também com essa passagem do evangelho que Marli está nos trazendo como estudo. Então, como aqui diz Emmanuel, ele vai propor em cima de uma passagem de Lucas e não achava o meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele escutando, ele vai falar desse magnetismo imperioso que Jesus tinha e que fazia com que todos o seguissem, até mesmo aqueles que estavam contrários ao pensamento e à proposta de Jesus naquela época. Porque Jesus veio revolucionar. Essa passagem que Marli está trazendo para nós, que ela está dizendo que o rei era o ser absoluto, o rei era aquele que tinha o poder de tudo, né? O rei era quase que Deus, né? Maria, que você congelou de novo e eu comecei a fazer umas reflexões aqui. a sua internet aí está em estado. Aí a gente vai fazendo esse jogo. Você faz, eu falo. Você vai falando. Eu vou falando. Aqui tem um repito no corredor. Vai ser um estudo diferente. É. Vamos lá, agora você. O que eu estava colocando é por que esse ensinamento está no capítulo 2 do Evangelho, se ele é no final do Evangelho de João, no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec foi orientado pelos espíritos que se preocupasse com a questão moral, com os ensinamentos do Cristo, sem se preocupar com questões polêmicas ou questões dogmáticas. E esse ensinamento é o mais importante. Por quê? Porque nele Jesus vem nos falar da vida futura. então, por que o Evangelho já falei nisso? É, no item 1, o que que Jesus expressar quando responde a Pilatos que seu reino não era deste mundo? Seu reino é fora dos limites do mundo material. O seu reino é espiritual. A vida física é o momento de aprendizado e aperfeiçoamento. Ok? Jesus deixa claro que a verdade que ele anuncia não pode ser imposta pela força porque ele diz os meus já teriam vindo me salvar. Então, não é pela força, é sobretudo pelo amor que foi a lei maior que Jesus veio trazer para nós. seus discípulos não defenderiam pelo combate e sim pela palavra que a missão que eles vão ter após a partida de Jesus para o mundo espiritual é divulgar a doutrina do mestre. A luta no reino espiritual tem luta lá? Tem. É do espírito com ele mesmo. É a luta para que ele conquiste a prática do bem da mansidão e da caridade. Esses são os herdeiros do reino dos céus. Se a gente for dar a última lida mas eu não vou voltar Jesus diz meu reino ainda não é daqui. Que alegria de haverá que seremos todos teremos instalado na terra o reino de Deus. É interessante que Jesus disse uma frase que a gente se preocupa somente com o caráter mediúnico dessa frase quando ele diz haverá falsos cristos e falsos profetas que vos dirão o reino de Deus está aqui e está acolá. Não acrediteis o reino de Deus e está dentro de vós. Então para que o reino seja instalado na terra ele já existe no mundo espiritual depende de nós de cada um de nós desta luta mas sobretudo desta vitória ele se instalará quando estiver reinando na terra a lei de justiça amor e caridade. Então eu vou pegar o livro dos espíritos em que na questão 879 tem a seguinte pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda sua pureza o verdadeiro justo a exemplo de Jesus porque praticaria também o amor do próximo e a caridade sem os quais não há verdadeira justiça por isso que no livro dos espíritos a lei se chama justiça amor e caridade a justiça vai ser consequência da prática do amor e da caridade e ele pergunta ainda na questão 886 qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus esmola Jesus nos diz o amor e a caridade são o Jesus são os espíritos interpretam essa pergunta e respondem o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça que amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito também tal é o sentido das palavras de Jesus amar-vos uns aos outros como irmãos o verbo amar é um verbo assim muito abstrato e Jesus vai gradativamente ensinando a verdadeira vivência do amor amar ao próximo como a ti mesmo amar ao próximo como irmãos já mudou o foco já não sou eu o ego eu amo o próximo como irmão amai ao próximo como eu vos amei Jesus é o espírito mais puro que já esteve entre nós então o amor dele é de uma pureza é inimaginável mas ele vai além amai-vos uns aos outros como Deus meu pai e nosso pai vos ama não é pouco é muito mas é preciso começar é preciso dar o primeiro passo então a gente não precisa chegar ao mundo espiritual para podermos realizar as nossas conquistas e sim quando os valores espirituais se levam acima dos interesses materiais o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado por Cristo mas essas leis não são todas no ensinamento de Moisés estão só que de uma forma usando muito mais a negativa do que a assertividade porque nós na época errávamos tanto que precisávamos da proibição antes de partirmos para a ação mas alguns são assertivos ou seja não são precedidos pelo não amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo honrai pai e mãe e outros e outros vem não matar não roubar não desejar a mulher do próprio não comissar as coisas alheias então nós precisávamos desse não para pararmos de errar eu dou sempre um exemplo a criança engatinhando que vai botar o dedo na tomada o que a gente faz não a gente dá um grito que paralisa a criança depois a gente para e explica olha a gente faz dodói dependendo do nível de compreensão da criança então nós éramos crianças espirituais mas o objetivo maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo já estava estampilhado nesta lei na pedra essa palavra estampilhada não era o que eu queria dizer não nem sei se ela está correta para o raciocínio tá então para que que Jesus precisava vir ele diz eu não vi revogar a lei e os profetas é o primeiro capítulo não não vim alterar a lei e os profetas mas Jesus veio para nos mostrar que é possível viver a lei do amor ele veio exemplificar a vivência da lei divina quando ele fala lhes dou um mandamento maior que é a lei do amor que mais de uma vez os espíritos trazem para nós no livro dos espíritos como a culminância das leis divinas está tudo correndo bem em termos de sim mas tá bom tá não tô congelada não né então Jesus veio à terra para dar testemunho da verdade que ele diz todo aquele que tem a verdade escuta minha voz e que verdade é essa é o conhecimento da sua da sua verdadeira natureza Pilatos ficou tão preocupado o que é a verdade as pessoas às vezes o que é a verdade nem Jesus falou que era a verdade que a verdade neste estágio que estamos de evolução ela é individual ela representa as nossas pequenas conquistas então ele diz todo aquele que pertence à verdade escuta minha voz nós já pertencemos ao Cristo nós já pertencemos a Deus nós já pertencemos a este reino do porvir que nós temos a consciência da nossa natureza espiritual então Jesus veio para orientar a humanidade sobre as leis de Deus para esclarecer o necessário ao progresso espiritual Jesus vem nos dizer portanto que é possível viver a lei do amor ele veio dar testemunho da verdade a mensagem que ele trouxe que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes o que que é ser simples e humildes é como nós fomos criados simples e ignorantes a ignorância no sentido de ignorar o mal então esses corações simples humildes tão ávidos de ser preenchidos por quem? pela verdade esses corações simples e humildes estão desprovidos do orgulho e da vaidade que afasta o homem de Deus em várias obras de Kardec os espíritos nos alertam que os maiores vícios são o orgulho e a vaidade o orgulho eu comigo mesmo é o egocentrismo e a vaidade eu me mostrando aos outros como o melhor né então precisamos nos desprover desse sentimento a verdade do homem é a sua condição de espírito e sentido da vida material é auxiliá-lo no progredir pelo esclarecimento e pela prática da caridade eu fui mais uma vez no livro dos espíritos questão 132 essa é famosa né Daiana questão 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos pergunta básica é básica Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição então as dificuldades que nós passamos as dificuldades que estamos vivenciando neste momento são dificuldades que vencidas nos aproximam da perfeição a palavra crise crise representa problema mas vem acoplada a ela a palavra solução nós não podemos estar insolvidos nos problemas nós temos que sair em busca da solução solução sim ouvir uma boa música ler um livro interessante assistir as palestras na sociedade espírita jorge procurar estudar para que este tempo que estamos vamos dizer assim amarrados algemados que possamos romper as nossas algemas despertando nós o bem o bom e aí os espíritos continuam porém todavia para alguns é expiação para outros é prova todavia para alcançarem essa perfeição devem suportar todas as vicissitudes da vida corporal portanto este momento de crise que estamos passando é um degrau para que a gente possa alcançar a perfeição ok eu a questão continua é belíssima mas ela existe quase uma palestra inteira de tantas informações que ela nos traz o item dois ele nos fala da vida futura que é a vida futura a vida futura transcende os problemas da vida material e continua além da morte do corpo físico a vida espiritual tem início quando estamos na terra preparando o nosso amanhã pela prática constante do bem no evangelho segundo o espiritismo a gente tem a seguinte frase a vida futura é a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações dos homens na terra eu não tenho relógio que horas são? São 15h28 você vai até 15h40 tá ok então a doutrina do Cristo ela é rica de conteúdo moral ela é facilitadora da harmonia entre os homens só pode ser entendida claramente a luz da imortalidade da alma senão não teria sentido se a vida começasse ao nascer e acabasse ao morrer pra que ser bom? Qual o objetivo maior que a lei nos traz é vista sob o ponto de vista sob o foco da imortalidade só isso explica a diferença de situação entre os homens uns com tantas dores outros com tantas vitórias às vezes você diz mas aquela pessoa é tão boa ela não faz mal a ninguém por que que ela vivencia tantos problemas não nos cabe questionar a gente se questiona não nos cabe muitas vezes compreendem é a manifestação pura da lei de justiça divina e sobretudo da misericórdia de Deus Deus não castiga nos dá a oportunidade pedagógica do progresso as dores são oportunidades pedagógicas e não castigo de Deus ah porque Deus me castiga assim para de falar bobagem vai estudar um pouquinho Deus não castiga Deus nos oportuniza né o pai que diz para o filho hoje você não vai ter videogame que na hora da sua aula online você não queria prestar atenção você fez a sua escolha então as dificuldades que nós passamos são resultados das nossas escolhas desta vida e de vida anterior e que pedimos a oportunidade de reparar os nossos erros através desse sofrimento mesmo o maior ensinamento é este o grande futuro espiritual começa a cada dia pela prática das boas obras do estudo e da prece eu vou contar uma história eu sei que o Hélio gosta muito dela eu estou pulando um pedaço se der tempo depois eu volto uma realeza terrestre uma mensagem de uma rainha uma rainha de França que tudo nos faz crer é que é Maria Antonieta que foi degolada na revolução francesa e ela diz assim eu não compreendi a vida futura o meu orgulho vocês imaginam ela era a rainha o meu orgulho me me fez me perder nem as glórias que eu tive como rainha me acompanharam no momento da morte porque ela foi degolada então ela nem sequer segundo a frase dela teve uma morte gloriosa eu não sei o que é morte gloriosa enfim mas ela diz que além de tudo ela não levou nada da sua realeza terrestre e por ser soberana ela julgava que ia ser recebida com pompa e circunstância e nada disso aconteceu e ela ficou chocada intrigada quando ela viu acima dela e as palavras dela são acima e muito acima homens que ela desprezava por não terem sangue nobre a gente sabe que na época era muito forte essa questão da nobreza do sangue nobre eles casavam entre si com o objetivo de manter puro esse sangue a gente sabe também que havia um olho nas heranças nas riquezas nas terras de qualquer maneira o olhar sempre para as coisas materiais para ter e o poder no reino dos céus ela percebeu que a abnegação a humildade a caridade e a benevolência são as moedas a gente se perguntará que bem que eu fiz não nos será perguntado o quanto eu tenho o que eu estou levando de valores monetários de títulos etc para o mundo espiritual a pergunta será nós a nós mesmos na nossa consciência ao nos deflutarmos com a verdadeira realidade que bem eu fiz a mim mesma e aos outros que bem eu fiz e aí no último parágrafo ela diz o seguinte no penúltimo correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvesse de guardar para sempre aqui porém todas as ilusões se somem cedo se apercebem eles que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros os únicos que lhes aproveitam namorada celeste os únicos que podem facilitar um acesso a essa e ela conclui olha já aprendendo a viver a humildade compadecei-vos ela pede a nós que nos compadeçamos dela compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus ajudai-os com vossas preces a prece aproxima do altíssimo o homem é o traço de união entre o céu e a terra não esqueçais então efetivamente pela dor se nós tivéssemos só com os olhos materiais nós tivéssemos eu queria ser uma rainha mas só que ela estava equivocada na conquista dos valores e pela dor ela pôde ela pôde gradativamente no mundo espiritual aprender e pede a nós preces é o meu próximo estudo Zaira podemos rezar pelo próximo podemos não devemos que o nosso amor possa se expressar por cada um encarnados e desencarnados pela prece é esta prece que aproxima essas pessoas necessitadas de Deus e aproxima sobretudo nós da fonte da vida agradeço a todos pela oportunidade de estudo hoje é com muita emoção que eu encerro esse estudo e agradeço profundamente a Kardec aos amigos espirituais que nos trouxeram esta análise tão simples mas tão profunda dos ensinamentos de Jesus que o Evangelho nos acompanha a cada dia sobretudo nos momentos de aflição mas não nos esqueçamos nos momentos de gratidão é preciso agradecer sempre obrigada nós é que agradecemos Marli por esse carinho por essa emoção que você nos passa e como é bom a gente estar estudando juntos o Evangelho como na página lida nós somos os seguidores que vamos magneticamente nos ligando a Jesus nesses dias que nós paramos para estudar um pouco mais nos aprofundarmos um pouco mais sobre as lições do Evangelho tanta riqueza que nós temos aí que nós possamos aprender a cada dia muito obrigada foi excelente o estudo que você trouxe para nós muito bom então nós vamos aqui encerrando com a nossa prece como Marli falou de gratidão porque gratidão é uma das questões mais importantes que nos aproxima do mundo espiritual dos amigos escrituais nos eleva o sentimento de gratidão e assim Senhor Jesus é este nosso sentimento que queremos oferecer aqui ao final deste trabalho desta nossa reunião agradecer a ti Senhor porque tu nos acompanha desde o princípio e tu nos estarás conosco até o fim dos tempos como nos prometeste que assim nós possamos unidos em pensamento em coração pelos sentimentos da gratidão agradecer a todos os amigos que aqui estão conosco encarnados e desencarnados e que possamos cada vez mais estreitarmos os laços de amizade e de fraternidade ser conosco querido amigo Jesus que a tua luz nos envolva que a tua paz esteja em nossos corações hoje e sempre então aqui nós encerramos a nossa a nossa reunião pedindo a todos a Angélica que possa liberar não só a gravação mas também o microfone de todos para que nós possamos e